O que é NFT e como que você pode investir nisso para tentar aproveitar essa valorização gigantesca dos últimos tempos? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo Pascovich, fundador do Yubb, que dá nome aqui ao canal, buscador totalmente gratuito e online para você investir melhor e encontrar as melhores oportunidades de investimento. Chegou no vídeo agora? Já deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas para elas saberem o que é NFT e na boa, dá esse apoio porque eu faço muito conteúdo, a gente faz muito conteúdo gratuito aqui, a única retribuição que eu peço é o seu like. No vídeo de hoje eu quero te explicar o que é esse tal de NFT que tem trazido muita polêmica, chamado muita atenção e algumas valorizações gigantescas mundo afora. É um investimento, não é investimento, é bolha, não é bolha, faz sentido, não faz sentido, o que é isso afinal? Vamos entender direitinho. Começando, a sigla NFT é, em inglês, Non-Fungible Token, ou seja, um token não fungível. Quando a gente fala em não fungível ou fungível, a gente precisa dar um passo atrás. O que é fungibilidade em finanças e em dinheiro? Se eu pego um real, dez reais, dez dólares e troco por outros dez dólares, eu tenho uma fungibilidade, ou seja, é o mesmo valor dos dois bens. Você pega, por exemplo, um bitcoin, eu troco por um bitcoin, tem o mesmo valor, é fungível. Você pega um quilo de ouro, eu troco por outro quilo de ouro, é fungível. Ou seja, são bens intercambiáveis com mesmos elementos, mesmas características e mesmo valor. Agora, o que são, então, bens não fungíveis em finanças e em dinheiro? Justamente aquilo que você não consegue encontrar algo com o mesmo valor, com as mesmas características, com os mesmos elementos. Por exemplo, uma obra de arte é o maior exemplo de não fungibilidade. Você até pode ter duas obras de arte com o mesmo valor. Sei lá, um quadro do Picasso por dez milhões de dólares e um quadro do Renoir por dez milhões de dólares também. Só que eles não são a mesma coisa. Eles são infungíveis. Não são fungíveis. São justamente únicos em si. Eles têm elementos únicos, características únicas e, portanto, não podem ser intercambiáveis. Eles podem ser trocados pelo mesmo valor, mas não é a mesma coisa. Então, esse primeiro entendimento é que o NFT é esse token não fungível. É um token de algo único. Algo com características únicas. E é por isso que o exemplo da arte é muito fácil da gente entender. E quando a gente pensa em NFT, vamos pensar em Bitcoin. É mais fácil de comparar. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, na verdade, registrada em blockchain. Uma rede descentralizada por meio da qual há registros dessas transações. Mas o Bitcoin, como eu falei para vocês, ele é fungível. Você troca um Bitcoin por outro Bitcoin, normalmente. O NFT é como se fosse um Bitcoin. É como se fosse uma moeda digital. Só que ele é único. Então, o NFT é um registro em blockchain também. E aí, a grande coisa interessante, por ser registrado em blockchain, por meio da tecnologia do Ethereum, por meio disso, ele se torna único. Você tem que ter lá o registro da propriedade, da criação, das transações. Você registra toda a vida do NFT lá dentro. E aí, o que é o NFT? É um token qualquer de algo não fungível. Pode ser de uma obra de arte. Pode ser de uma música. Pode ser de um meme. Pode ser de uma fotografia. Pode ser de um autógrafo. Pode ser do que você quiser. Inclusive de coisas físicas. Não precisa ser só algo digital. O NFT surge, cria-se e tem crescido bastante na área digital. Então, você pensa em um quadro digital, uma foto digital, um meme digital. Mas já existem algumas iniciativas de tokens, de NFTs, para elementos físicos que precisam ser registrados como únicos ou sendo únicos. Então, em grande resumo, o NFT é um certificado, um atestado, uma garantia de que aquilo lastreado, ou no qual o NFT é lastreado, que está por trás do NFT, é único. É não fungível. Dei vários exemplos, mas a gente poderia ter, por exemplo, quer ver só? A gente poderia ter a seguinte situação. Vou pegar aqui o meu celular, vou tirar aqui uma foto minha. Tirei minha foto minha. Tirei uma foto. Está aqui minha foto, olha só. Aqui minha foto, tá? O que eu vou fazer com essa foto? Vou colocar, vou fazer uma pequena obra de arte com essa foto. Então, venho aqui, vou desenhar, por exemplo, vou colocar em preto e branco e vou desenhar aqui alguns elementos. Olha só. Fiz aqui uma foto minha em preto e branco, coloquei algumas cores. Pô, se eu quiser colocar isso no NFT, criar um token não fungível em cima desta minha foto, ela se torna única. Ela se torna exclusiva. Ela se torna minha propriedade na internet. E qual que é o valor disso? Puxa, eu sou o Bernardo. Mas e se eu fosse, sei lá, a Anitta, a Madonna, ou Tom Brady? Se eu fosse alguém ultra famoso, que fizesse essa foto, colocasse o NFT e falasse, alguém quer comprar isso? É uma autenticidade de que essa foto é única minha. Nenhuma outra foto, ela pode ser feita minha dessa mesma forma, com a mesma autenticidade desse NFT. Você pode ter cópias, mas as cópias não servem pra nada. Você pode tirar foto de um quadro do Picasso, ou você pode pegar um quadro do Picasso na internet, imprimir e moldurar, botar na sua parede. Aquilo não tem valor nenhum. Não é original. Não tem autenticidade nenhuma. O NFT, ele garante justamente isso por meio do blockchain. Essa é a genialidade toda. Então, qualquer ativo digital, ou qualquer ativo físico também, pode ser registrado em blockchain e pode ser colocado em um NFT. A gente começa a entender um pouco potenciais gigantescos pra isso. Se você pode colocar isso em um registro eterno, imutável, transparente em blockchain, você tem aplicações gigantescas, que eu já vou te contar quais são. Antes de dar alguns exemplos, por que todo esse burburinho em torno dos NFTs recentemente? Porque a gente tem cada vez mais obras sendo produzidas digitalmente. A pandemia, inclusive, tem acelerado um pouco disso, tá? Artistas em casa produzindo músicas, produzindo gravuras, produzindo quadros, produzindo artes digitais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existe uma preocupação cada vez maior com a autenticidade. Inclusive, nesse mundo de fake news cada vez maior, os artistas querem ter algo relevante ou algo útil pra garantir a sua autenticidade. Principalmente nessas produções da internet, em que a autenticidade é quase impossível muitas vezes, né? Como que você garante que aquela voz é de um cantor XYZ? Ou aquele autógrafo, ou aquele quadro, tudo digitalmente? Você não consegue garantir, exceto por meio de um NFT. Que é muito mais seguro, muito mais fácil, muito mais interessante do que um certificado com assinatura registrado em cartório. Ah, falei uma coisa importante. Registrado em cartório. O Ethereum, que é a tecnologia por trás ou utilizada pelos NFTs, uma das suas aplicações é justamente os smart contracts. Ou seja, os contratos inteligentes. O blockchain substitui o cartório. Então o NFT, ele é por si só a autenticidade que você precisaria de um documento impresso, assinado, com firma reconhecida, registrado em cartório. Olha o potencial gigantesco disso. E o NFT ganhou muita notoriedade agora em março, quando a Christie's, a casa de leilões de arte mais famosa do mundo, leilou um NFT no valor de 69 milhões de dólares. Dá mais de 300 milhões de reais. Foi um quadro, na verdade, uma colagem digital de um artista. Every day, the first 5,000 days. Ou seja, durante 5 mil dias, colagens diferentes foram feitas. Aqui, na verdade, é a obra, né? É a ideia por trás da obra. E aí a Christie's vendeu isso por 69 milhões de dólares. Acendeu um interesse gigantesco por parte de vários outros mercados pelos NFTs. Quais são, então, as áreas com maior potencial de utilização de NFTs? Mas, normalmente, são as áreas relacionadas a produtores de conteúdo. Então, obras digitais, diversas formas de obras, né? Arte digital, diversas formas de arte. Música é um segmento que tem crescido muito. Especialmente porque, por meio do NFT, os artistas conseguem se aproximar dos seus fãs, se aproximar dos seus consumidores, tirar alguns intermediários da jogada, eles aumentam sua remuneração e conseguem também criar algumas questões exclusivas. Por exemplo, um artista, uma banda, imagina, sei lá, Coldplay, que muita gente gosta, pode criar uma música, né? Coloca aí para o mundo inteiro, mas cria, dentro da música, alguns trechos exclusivos, algumas canções exclusivas que só os seus fãs que adquirirem o seu NFT vão ter acesso. Clubes de futebol têm criado isso. Então, tem uma aplicação muito grande de qualquer relação que você queira criar em termos de arte, em termos de obra, em termos de aproximação com fãs, em termos de aproximação com consumidor. A aplicação, então, é muito grande e sempre pensando por trás a questão da autenticidade. E a gente viu tweets. O primeiro tweet da história foi vendido por muito dinheiro, autógrafos, como eu mencionei, e claro que tem algumas bizarrices muito grandes, né? Então, tem NFT sendo comercializados a valores gigantescos, o fantasma da Gucci, o Homer Simpson verde, uma ponte desenhada, enfim, tem algumas bizarrices. Claro que a gente entra nessa conotação um pouco de será que é bolha? Será que tem um exagero em torno de tudo que está acontecendo? Talvez sim, talvez não. Quando a gente viu as criptomoedas crescendo no começo, também tinha uma excitação muito grande, sem entender exatamente o que eram, o que são as criptomoedas. Então, é normal ter um boom muito grande no começo, depois desse boom muito grande vem uma fase de consolidação com queda e depois novos crescimentos. Mas eu acredito que essa tecnologia e que os tokens não fungíveis, os NFTs, vieram para ficar e vão crescer e transformar diversas indústrias e trazer uma eficiência em autenticações e originalidades e segurança para produtores de conteúdo muito, muito grande. Como que você pode participar de tudo isso? Tem vários formatos. Um formato, por exemplo, é você comprar um NFT. Assim como você compra uma obra de arte, você compra os direitos sobre uma música, você compra uma gravura, um autógrafo, um meme. Então, você também pode comprar um NFT. Se você quiser fazer o que eu estou fazendo, eu estou, na verdade, eu, Bernardo, eu estou comprando moedas utilizadas por transações ou arranjos de NFTs. Por exemplo, existe um jogo chamado X-Infinity que é como se fossem pokémons online. E aí, dentro desse jogo, você precisa encontrar pokémons valiosos ou figuras valiosas e você coleciona essas figuras valiosas. E você pode trocar essas figuras valiosas entre si e pode comprá-las por meio de uma moeda desse jogo, que é a XS. Tem uma valorização fantástica, gigantesca. O que isso significa? Se as pessoas jogarem cada vez mais esse jogo, colecionarem cada vez mais esses NFTs, elas vão precisar cada vez mais dessas moedas para comprar e transacionar as figuras, os NFTs entre si. Então, eu não estou aqui comprando o NFT, mas eu estou, na verdade, investindo na moeda utilizada por esse NFT. Isso é bem legal. Uma outra plataforma muito interessante chama Audios, de áudios. É uma plataforma que quer bater de frente com o Spotify. E o que ela promete, o que ela quer fazer, na verdade, é aproximar o consumidor, o ouvinte, o fã, o consumidor de música do artista, da banda, do cantor, da cantora. Tirando vários intermediários que hoje cobram muito caro dos produtores de músicas e fazem com que os produtores de músicas tenham uma margem muito apertada e pouquíssimo dinheiro. Então, se você puder desintermediar isso e aproximar fãs, ouvintes de produtores, você tem um ganha-ganha gigantesco. A Audios, então, é uma plataforma que aproxima tudo isso. E aí, por meio de NFTs, permite que as pessoas possam comprar essas músicas e possam ser proprietárias dessas músicas, dos direitos de reprodução, etc. Assim como você compra um CD numa loja e você tem o direito de reproduzi-lo, você pode comprar o NFT e ter o direito de reproduzir aquela música. Mas onde que entra o que eu estou comprando? Eu estou comprando a moeda Audios utilizada pela Audios para fazer algumas dessas transações. Então, na verdade, eu estou apostando e acreditando que essa aproximação entre produtores de música e consumidores vai crescer cada vez mais, essa plataforma vai se fortalecer cada vez mais e para transacionar dentro dessa plataforma vai ser muito mais eficiente usar a moeda própria dela do que usar dólar, real, moedas convencionais. Então, ao comprar essa moeda, eu estou apostando e estou me expondo a um NFT diretamente. E aí, você compraria o meu NFT? Quer dizer, você acha que NFT é bolha ou não é bolha? Comenta aqui embaixo que, se tiver muito comentário, eu posso até gravar um vídeo falando a minha opinião, se eu acho, explorando aí quais moedas que podem eventualmente ser bolhas do NFT ou não. Faz o que eu te pedi no começo do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para as outras pessoas saberem o que é esse tal de NFT. Espero que você tenha entendido e, por favor, faz tudo isso, porque me ajuda muito aqui e ajuda todo mundo aqui no Yebe, é uma contribuição que a gente precisa para crescer o canal. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tá aparecendo aqui ao lado a playlist que a gente tem sobre criptomoedas. Já fiz muitos vídeos sobre isso, você precisa assistir com certeza. Então, clica aí para assistir agora.